Olá turminha do quinto ano, estou aqui de volta agora com o CMF, tá? E hoje eu quero desejar as boas-vindas, tá? Para os alunos da sede 2, os alunos da tia Roberta, sejam bem-vindos, tá? Acompanhe a nossa aula de hoje do CMF, com certeza vocês vão entender, vão acompanhar tudo direitinho, tá bom? Então, quinto 1, quinto 2, quinto 3, muita saudade de vocês também, tá? Então, vamos tirar esse momento agora para compartilhar esse aprendizado, tá certo meus amores? Então, vamos dar início a nossa aula, né? Só que tem um detalhe antes, tá bom? Quando vocês observam essa imagem, o que é que vem na mente de vocês? Vocês lembram de quê, né? De muita alegria, né? De muita festa, não é isso? De muitas comidas tradicionais, gostosas, deliciosas, não é isso? Então, é o nosso mês junino, né? Já poderia estar até ensaiando já, se estivéssemos na escola. Mas tudo é no tempo do Senhor, não é isso? Ainda não estamos na escola e nós podemos fazer essa festa em casa com os familiares, tá bom? Então, muita alegria, prepara aí tudo, sua roupa, você pode se caracterizar, né? Tirar fotos. Então, não é por causa da pandemia, por causa da quarentena, que a gente vai deixar de comemorar essa data que é do mês de junho, tá certo? Então, muita alegria, festa, dança, né? Aproveite tudo com a sua família, tá certo meus amores? E vamos começar agora, de fato, a nossa aula de português. Pegue todo o material, tá? Todo o material, estojo, tudo que você precisa para esse momento de estudar, tá certo? Aqui a nossa agenda, nós temos conteúdo, adjetivos, locução adjetiva, a gente vai ver um pouquinho dessa locução adjetiva, 66 a 70. E vai uma atividade para casa, que é a página 76 a 78, tá bom? Então, vamos começar. O que é o adjetivo, né? O adjetivo no seu pensamento. Então, o que é adjetivo? Adjetivos são palavras, né? Que caracterizam os substantivos e atribui qualidades, características. Então, o adjetivo, ele caracteriza os substantivos e atribui características a esse substantivo. Vamos ver? É a palavra variável em gênero, número e grau. Então, ele vai variar nesses três, né? Gênero, número e grau. Caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Exemplos, o bom homem me ajudou, a vizinha estava alegre, o cidadão brasileiro escolheu seu presidente. A locução adjetivo, nós vimos os adjetivos, né? E a locução adjetiva é uma expressão formada com mais de uma palavra e com valor de um adjetivo. Então, são duas palavras que têm um valor de um adjetivo. Exemplos, sapatos, sem meias, touca de bolinha, período da manhã e faixa de idade. Então, aqui está as locuções adjetivas. Sem meias, de bolinha, da manhã e de idade. Então, é expressão formada com mais de uma palavra e com o valor de um adjetivo. Temos a classificação. Tudo isso está na apostila, certo? Quando você pegar sua apostila e estiver acompanhando aí com outras palavras, mas está na apostila. Classificação, o adjetivo pode ser primitivo, derivado, composto e pátrio. Vamos ver? Adjetivo primitivo é o adjetivo que não deriva de outra palavra. Você já sabe, ele não se origina de outra palavra, né? Em português. Exemplo, cidade tranquila, lua cheia. O adjetivo derivado já é o adjetivo, é o adjetivo de um substantivo, de um verbo ou de outro adjetivo. Ou seja, ele vai derivar, né? De um verbo, de um adjetivo, de um substantivo ou até de outro adjetivo. Exemplo, água gasosa, gás, produto alimentício, alimento. Então, aqui é o primitivo e o derivado, o adjetivo. Vamos mais adiante. E o adjetivo simples. É o adjetivo formado por uma única palavra. Estrelas brancas, crianças felizes. Só tem uma palavra. É simples. O composto é o adjetivo formado por mais de uma palavra. Composto, né? Formado por mais de uma palavra. Estrela azul, clara. Olha aqui, ó. Por mais de uma palavra. E operário, surdo, mudo. Surdo, mudo, composto. E o adjetivo pátrio ou gentílico? É o adjetivo que se refere à nacionalidade, à origem, local de origem, certo? Na maioria dos casos, é derivado do substantivo que dá o nome do lugar. Na maioria, o nome do lugar, então, vai dar origem a esse adjetivo pátrio. Escritor espanhol, Espanha, cantor cearense, Ceará. Não é fácil esse conteúdo, né? Um conteúdo simples, bom de estudar. Não é tão complicado, não, certo? É questão de ler, prestar atenção na hora dos exercícios. Na apostila de vocês, na página 66, começa o conteúdo. Adjetivos. Tem um quadrinho, tá? História em quadrinho, vocês, espero que leiam, tá? E aí, tem alguns adjetivos. Educado, magro, rico, civilizado, inteligente, carinhoso. Tudo são exemplos de adjetivos. Aí, vem a opção adjetiva, mostra uma imagem de Fortaleza. A terra da hospitalidade, né? Da hospitalidade caracteriza o substantivo terra. E recebe o nome de locução adjetiva, da hospitalidade. E aí, vem algumas locuções aí, pra você estudar, tá? Marque aí, até a página 68, vem algumas locuções adjetivas, vem a classificação. Na página 69, tem a colocação do adjetivo. Quer dizer o quê? Que com essa colocação, ele pode vir antes ou depois. Vai depender como está na frase. É o sentido desse adjetivo, certo? Como ele vem colocado dentro do contexto. Então, observe. Os passantes ajudaram a pobre criança. Os passantes ajudaram a criança pobre. Então, esse adjetivo pobre, ele tem significados diferentes. É o sentido, a colocação. Um vem primeiro, o outro vem depois. Na primeira, o adjetivo pobre, né? Colocado antes do substantivo criança, expressa piedade, compaixão. Já na segunda frase, o pobre aí, né? Vem depois do substantivo criança, significa miserável, sem dinheiro. Então, Cristina, outro exemplo. Cristina é uma grande professora. Excelente professora. Cristina é uma professora grande. Aí, já é o tamanho. Alta. Então, nessa partezinha aqui, é só para mostrar a colocação do adjetivo nas frases. Pode vir antes, pode vir depois. Mas, tem que observar o sentido dela dentro do texto. Certo? Pois, muito bem, meus amores. Agora, vocês vão pausar o vídeo. Vão fazer as atividades e a gente volta já já com a correção. Confio em vocês, hein? Confio em vocês, hein? Continue fazendo tudo direitinho, estudando, estude com carinho. O que eu expliquei aqui, você tem que ler, ver de novo. Tá bom? Até já, meus amores. Olá, meus amores. Estamos aqui agora para fazer a nossa correção. Já está toda aqui. Mas aí, nós vamos tirando dúvidas, né? Cada questão. Tá certo? Então, vamos começar. Na apostila, na 63, tem um texto, tá? Que é A Velha e Suas Criadas. Leram esse texto, viram que tem uma moral, né? Geralmente, são textos que os personagens são animais, tá? E que vem uma moral, vem um ensinamento. Então, está aqui a resposta. Primeira questão, item E. Dois, o plano das duas empregadas deu certo? Não, porque elas passaram a acordar mais cedo. Então, no texto diz, né? Que elas acordavam cedo. Três, as empregadas da viúva trabalhavam, trabalhavam e trabalhavam. Com qual intenção o autor do texto repetiu o verbo? Para intensificar a ação de trabalhar, né? Dá aquela intensidade no verbo trabalhar. Quarta, e punha as duas para trabalhar no meio da noite. O trecho em destaque, no meio da noite. Indica o quê? Indica, tem pó. E a quinta, em uma viúva econômica e zelosa, tinha duas empregadas. Analisando a frase, podemos afirmar que há quantos substantivos, né? Dois substantivos. Vamos só corrigir aqui, meus amores, que aqui não tem I, tá? É o U. Substantivos. Tá bom? S, U. Corrijam aí, por favor. Muito obrigada. E a sexta questão, é para analisar o grau do substantivo. Se ele é aumentativo, diminutivo, ou sintético, ou analítico. E relembrando um pouquinho, né? Quando ele é sintético, é porque acrescenta o sufixo aumentativo ou diminutivo. E quando ele é o aumentativo ou analítico, é porque acrescenta um adjetivo. Exemplo. As criadas cozinhavam em um grande tacho. Olha o adjetivo aí. Então, é o número dois. Ou seja, dois é aumentativo analítico. A viúva considerava-se uma mulherassa. Teve a terminação, né? Aumentativo. Então, é aumentativo, sintético. Caminharam um pequeno trecho para chegar à praia. Pequeno trecho. Acrescentou um adjetivo. Então, quatro. Diminutivo, analítico. Colocou uma jaqueta, pegou uma bolsinha e saiu. Bolsinha, né? O tamanho pequeno. Então, é o três. Diminutivo, sintético. Por que diminutivo sintético? Ó, colocou uma jaqueta. Porque acrescentou a terminação. Diminutivo, né? Bolsinha, inha. Certo? Vamos para a próxima página. Página 64. Nós temos a sétima questão. Onde nós vamos trabalhar com os sinônimos. Significados. Iguais, parecidos, né? Então, eu coloquei já a ordem. C, A, E, D e B. Mas vamos ver no item A, que é expeliu, é expulsou. Na letra B, sensibilizada, comovida. E na letra C, puxar a conversa, trela. E na letra D, alvoroço, escândalo. E na letra E, B, né? Lealdade, fidelidade. Vamos para a oitava. A quem pertence as falas? É isso que você chama fidelidade? Pertence a rosa. Fidelidade? A borboleta, respondendo, né? Assim, perguntando, indagando também. E a nona questão. Vamos para a nona questão. A nona questão. Quem realizou as ações abaixo? Estão todas aqui. Então, escute e observe no vídeo. Beijou dona Gerânio? A borboleta. Deu voltinha na dona Margarida? A borboleta. Expulsou a dona borboleta? A abelha. Beijou dona Rosa? Senhor vento. Deu maior escândalo com o senhor Zangão? A rosa. Então, está aqui, ó. Tá bom? Qual é o substantivo do texto 2 que está no diminutivo? No tamanho pequeno, né? Voltinhas. Continuando. Informe o grau normal dos aumentativos sintéticos. Essa é muito fácil. Canzarrão? Cão, né? Ricaço? Rico. Manzorra? Mão. E muralha? Muro. Corpanzio? Corpanzio? Corpo. Muito bem. Tem a 12, tá? O item 12, que diz assim. Identifique os substantivos que, embora terminem em Hão, eles são terminados em Hão, mas eles não estão no aumentativo. Termino em Hão, mas não estão no aumentativo. Calção, portão, criação e cartão. Ok, meus amores? Pronto, agora vamos para a página 69. Na 69, é com adjetivos, locução adjetiva, tá? Então, vamos começar. Tem uma história em quadrinho também, né? Ele pede que você identifique os adjetivos e classifique-os. Então, vamos lá? Estúpido, derivado. Nojento, derivado. Sujo, primitivo. Glutão, derivado. Que é quem come exageradamente. E vem hipócrita, derivado, certo? Tem outro também, que não está aqui, mas é considerado adjetivo, idiota, né? E ele é primitivo, ok? Vamos para a segunda. Observe o emprego do adjetivo destacado nas frases abaixo. Aquele rapaz é muito bonito. Nossa, como você está bonito? Qual a diferença de ser bonito e estar bonito? Ser bonito é bonito. E estar bonito ficou bonito, ok? Terceira questão. Assim como o artigo adjetivo, também se refere a um substantivo. B, o adjetivo, ele varia em gênero, número e grau. É a quinta, tá? Desculpa, meus amores. É a terceira, tá bom? Terceira questão. Não estou na quinta. Terceira questão. Vou repetir. Complete. Assim como o artigo adjetivo, o adjetivo também se refere a um substantivo. Assim como o artigo, o adjetivo se refere a um substantivo. E ele varia em gênero, número e grau. Vamos para a quarta. Informe se os adjetivos destacados indicam qualidade, estado ou lugar de origem. Na letra A, cearense, lugar de origem. Junina, qualidade. B, distraída e vazias. Distraída, né? Distraída. É um estado como está, né? Vazias, qualidade. Item C, o carro antigo foi para exposição. Antigo, qualidade. Item D, o computador japonês surpreendeu a todos. Lugar de origem. Quinta, identifique se as palavras em destaque estão funcionando como substantivo ou como adjetivo. Adorei aquele doce de leite. Doce, substantivo. Vamos para outra página. Página 70. Este suco está muito doce. Adjetivo. Aquele jovem, aquela jovem bonita é minha mãe. Substantivo. Minha avó é uma jovem senhora. Ad-di-je-tivo. Sexta, a posição do adjetivo às vezes resulta em diferenças de sentido. Informe o sentido dos adjetivos em destaque. Letra A. Conversei com um velho amigo na fila do banco. Antigo, né? Antigo, tá bom? Idoso. O primeiro é antigo, não é artigo, tá meus amores? Desculpa aqui a tia, ó. Não é artigo, é antigo. É uma coisa antiga, tá bom? Conversei com um velho amigo. Antigo. Tira o R, coloca N. Conversei com um amigo velho na fila do banco. Um idoso. Paulo é um simples homem, qualquer. Paulo é um homem simples, sem luxo. Aloísio é um alto funcionário, excelente funcionário. Aloísio é um funcionário alto, altura. Vamos para a sétima. Observe. A menina, então, lembrou da sua bola de ouro, da sua boneca de açúcar, do seu berço de ferro, de suas manhãs de sonho. Ruth Rocha. O que é que essa última questão pede? Identifique as locuções adjetivas e reescreva o texto. Você tem que escrever o texto, tá bom? Substituindo-as pelos adjetivos correspondentes. Copia só as locuções adjetivas, que no caso, de ouro, de açúcar, de ferro, de sonho. E coloca ao lado os seus adjetivos correspondentes. Então, de ouro, áureo. De açúcar, açucarina, tá aqui. De ferro, férrea. De sonho, sonhadores. Deu pra entender, meus amores? A correção? Tá tudo ok? Muito bem. Pois agora, nós vamos ficar, né, com mais uma, essa aula. Estudem, tá? Não se preocupe, que quando a gente estiver de volta, eu vou fazer uma revisão, tá? Se for possível. A gente faz uma revisão, vai estar sempre fazendo exercícios, pra que a gente reveja todo esse assunto, tá? Ok? Uma atividade diagnóstica, né? Pra gente treinar, tá certo? Mas não deixe de dar uma lida, de estudar, tá bom, meus amores? Olhem o vídeo de novo, corrijam. Prestem atenção aqui, tá? Que eu pedi pra vocês corrigirem. É antigo, não é artigo. É um N. Antigo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Amo vocês. Estou com muitas saudades. Que Deus proteja todos, toda a família. Até a nossa próxima aula, viu, meus amores? Tchau! Beijos!